Eu acho que tudo foi um caminho, tudo é sempre um caminho. Eu quando comecei no rádio lá em 91, em São Paulo, eu não comecei porque eu queria trabalhar em rádio, fazer rádio, e tinha sonho de passar por uma outra, outra, outra. A minha intenção naquela hora era realmente fazer mais ou menos o que eu faço hoje. Isso sempre foi uma motivação em mim. Eu desde muito cedo, eu ainda com seis anos mais ou menos, eu subindo a escada de casa, eu subi a escada e me bateu uma sensação de que cada degrau era um tempinho a menos da minha vida. Enfim, eu estava cada vez mais perto da morte. Isso não como angústia, não como medo, mas como valorização da vida até. Se a vida é tão curta, ela tem que fazer sentido naquilo que eu faço, e não simplesmente viver empurrado pelo fluxo do consumo, da correria, dos trabalhos, enfim. Então, de alguma maneira, isso sempre me pautou. Quando eu comecei no rádio, a intenção naquele momento era que, para que naquela rádio eu funcionasse, eu trabalhasse como um cara que promovesse consciência. A rádio tinha inicialmente essa proposta, depois com o tempo eu fui vendo que não era bem isso, já estava lá há algum tempo. Então, por conta disso, já estava há algum tempo, no momento onde eu precisava trabalhar, eu estava já com 17, 18 anos, já há algum tempo trabalhando ali, já era profissão, e aí foi. E aí foi virando profissão, e eu fui passando pelas rádios de São Paulo. Mas, no fundo, sempre com esse sentimento, de estar numa rádio, independentemente de qual fosse, de qual fosse a proposta, mas agregar algum conteúdo bom. Então, eu acho que hoje foi só uma questão de possibilidades, tecnologias, de momento, para que eu efetivasse isso, que sempre foi um movimento meu. Afinal, o que é espiritualidade? Hoje em dia, a espiritualidade vira uma marca, um slogan. Fulano trabalha com espiritualidade. Por quê? Porque ele tem uma roupa indiana, porque ele... Eu acho que não é isso que configura espiritualidade. Eu acho que espiritualidade e humanidade funcionam juntas, porque nós não somos corpo e espírito. Ao mesmo tempo, a gente não mistura isso, a gente não sabe quem sou o eu. Ego? Eu sou o Flávio. Ou quem é o eu que observa o ego. Existe uma simbiose nesse sentido. E a vida também. Então, tentar ser somente espiritual, sem o contato, o vínculo, o dia a dia humano, para mim, torna a pessoa arrogante, ou distante, ou perdida nesse conceito, que só se fundamenta se eu pratico a minha espiritualidade com quem não me enxerga como tal. Mas quem convive comigo no dia a dia, na feira, na escola, no carro, na faculdade, no trabalho. Então, eu posso executar isso que eu chamo de consciência, ou de amor, como você falou. Então, não dá para funcionar uma coisa sem outra. Quanto mais humano, naturalmente mais espiritual. E quanto mais espiritual, naturalmente mais humano. Não dá para ser só um ou só outro, na minha opinião. Na verdade, eu só escrevo aquilo que me ensinou. Eu não produzo nenhum tipo de conteúdo, seja escrito, vídeo ou áudio, que antes não seja meu. Na realidade, eu estou sempre refletindo. Tudo me fala. Para mim, os ensinamentos estão na vida. Tudo é voz de Deus. Quando me perguntam, mas a palavra de Deus é isso ou aquilo? Eu digo, olha, só será isso ou aquilo se antes você perceber em tudo. E aí, então, você poderá perceber nisso ou naquilo. Se não, isoladamente, não. Está em todo lugar e todo tempo. Então, os processos estão sempre maturando em mim. Aqueles que eu exponho, aqueles que eu escrevo, aqueles que estão ali, são os que já maturaram. Aqueles que já frutificaram. São as frutas que já caíram da árvore. Então, eu sirvo para que as pessoas comam. Então, quando eu servi aquela fruta, eu já me alimentei dela. Ela já serviu para mim. Outras estão em processo. Outras estão maturando. E daqui a pouco vão frutificar também em outros textos, em outros conteúdos. As coisas funcionam juntas para mim. Você sabe que essa palavra me incomoda um pouco. Você vê a minha cara, né? Não sei se ele pegou a minha expressão, mas sucesso. Eu acho que isso, hoje em dia, está muito vinculado a um tipo de pensamento positivo, em vista e ganancioso, que eu não consigo conciliar com o meu olhar em relação ao mesmo sucesso. Eu acho que sucesso inclui fracasso. Eu acho que sucesso inclui dor, decepção, desafio. E aí eu passo por tudo isso, sabendo que isso não me mata. Sabendo que isso não é o fim. Sabendo que isso é necessário para que eu mantenha a minha alma madura. Uma vida só de facilidades ou sucessos, pelo menos dentro dessa concepção atual, vigente da palavra, onde tudo dá certo, onde tudo dá como eu quero, onde tudo corresponde à minha vontade, acho que tornarei a minha alma imatura como uma criança que tem tudo o que quer o tempo todo, porque não quer almoçar e quer comer chocolate, pode, porque não quer tomar banho, pode, porque não quer jantar e quer chupar bala, pode, e vai se transformar num adulto imaturo. Então eu acho que a capacidade de passar por tudo isso, pelas dificuldades todas que a gente no dia a dia tem, e dificuldade é um nome que eu dou também, desafios, tropeções, e continuar, e crescer, e melhorar, e amadurecer, talvez, na minha opinião, isso me coloque um pouco mais perto dessa concepção do significado mais abrangente de sucesso. O que é o mundo? O mundo é uma construção de cada olhar. O seu mundo é o seu mundo. O meu mundo é o meu mundo. E os nossos mundos entram em conflitos, em choques, em atletos, em fundição, fundimento. Eles se fundem em muitos momentos. Então eu acho que a única maneira de melhorar e de mudar o mundo, de tornar o mundo incrível, é mudar o meu mundo. Eu acho que uma das ferramentas mais poderosas de hoje em dia, de condicionamento mesmo, de mente, é a distração. Ainda que às vezes eu faça viagens, os textos, as falas, a minha intenção sempre é, a partir das viagens que seja, promover um entendimento simples, porque eu acho que o acesso àquilo que a gente chama de consciência não é um movimento complexo, não te vincula à necessidade de conhecer textos antigos, ideias, ideologias, caminhos, religiões, mas a percepção da vida. Por isso eu falo que a distração é uma ferramenta de condicionamento. Quanto mais distraído eu estou, e a distração não é só o cara que está no celularzinho o tempo todo, mas é o cara que pensa o dia inteiro no trabalho, é o cara que está ocupado com as questões que o jornalismo oferece, de crise política, de crise não sei aonde, e por isso mesmo vai trabalhar mais, e vai estar mais amedrontado, e mais amedrontado vai consumir mais, vai pagar mais seguro, vai comprar mais, porque uma coisa está ligada à outra. Então quando eu percebo isso, presto atenção nisso, de repente eu me flagro nesse processo. E aí eu tomo um susto, e sou obrigado a fazer alguma coisa, ou eu continuarei aderindo a isso, mas já não mais confortavelmente, porque agora eu vi, ou então eu vou começar a limpar. É como você encontrar uma casa escura, você está acostumado a viver na casa escura, a luz apagada, o dia se acende a luz e vê. Por mais susto que tome, casa de acumuladores, eu começo a tirar as coisinhas, aos pouquinhos limpar onde dá, e a casa vai ficando limpa. Então isso tem a ver com os meus pensamentos, com as minhas motivações, com os meus valores, com aquilo que eu acho que é importante, com a maneira como eu te vejo, com a maneira como eu vejo o mundo, como eu julgo as pessoas. Então eu começo a não mais apontar para os outros. O erro não está nos outros. Mas eu consigo, e começo a partir disso, me flagrar. Eu presto atenção. Então resumidamente, é prestar atenção, é me livrar desse condicionamento de distração, que está em todos os lugares, que está no jornalismo, que está no trabalho, que está na religião, que está em tudo, de um jeito ou de outro, em medidas diferentes, e começar a questionar, afinal, quem é que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o significado da minha vida? Porque eu acho que significado da vida é algo individual. Não existe, na minha opinião, um significado macro para todos. Sou eu que vou projetar, e descobrir a partir disso, nas pequenas coisas do cotidiano, qual é o significado do meu mundo incrível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto